Item 2, processo 48.500, 17.23.2014.25. Resultado da audiência pública número 27 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a recomposição do prazo de vigência das autorizações de pequenas centrais hidrelétricas. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 14 de agosto de 2013 e 24 de fevereiro de 2014, a PINI, através das cartas 229 e 0614, requeriu a restauração dos prazos de vigência das resoluções autorizativas emitidas pela resolução 343, devido a atraso no processo de silenciamento ambiental. Em abril de 2014, a SCG, através do memorando 326, consultou a PGE, que se manifestou por meio do parecer 148. Em 9 de junho de 2014, o processo foi ministribuído. Em 25 de agosto de 2014, a Abragel e a PINI emitiram a correspondência 013, apresentaram lista contendo os empreendimentos de geração hidrelétrica que tiveram atraso nos processos de silenciamento ambiental. Em janeiro de 2015, as associações apresentaram uma manifestação legal adicional, com vista da subsidiar análise da ANEL. Em abril de 2015, a minha assessoria, através do memorando 116, encaminhou os autos para a nova análise pela SCG. Em abril de 2015, a SCG emitiu nota texta 270, onde apresentou uma proposta de regulamento que visa a recomposição do prazo de vigência das otorgas de autorização do IPCH, em virtude de atos do poder público. A referida proposta foi submetida à audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 7 de maio a 7 de junho de 2015. Em 21 de agosto de 2015, a SCG emitiu uma outra nota técnica, essa agora de número 618, onde apresentou o resultado da audiência pública, 027, e encaminhou o processo para a liberação da auditoria, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 148-2014, que opinou pela competência da ANEL para alterar prazos de autorização em geração, desde que tal alteração seja feita com base em uma norma de caráter geral e abstrato. As contribuições da audiência pública, 027, propôs a recomposição do prazo de otorgas de usinas que tiveram o licenciamento ambiental suspenso, de forma a preservar a condição de vigência original de 30 anos. No regulamento proposto, em até 90 dias, após a publicação de novo dispositivo, as usinas afetadas poderão requerer a recomposição do prazo, mediante a apresentação de documentos que comprovem o ato do poder público e a excludente responsabilidade. Durante a audiência pública, foram recebidas 28 contribuições. Vale destacar que a Associação Brasileira dos Produtores Independentes, a PINI e a Abragel, manifestaram sua concordância integral ao texto proposto, além dessas, sete outras contribuições concordaram com a proposta na sua íntegra. Dentre as contribuições que propuseram a alteração do texto proposto, destaco primeiro, permitir a recomposição do prazo para as usinas e otorgadas após a resolução 395 de 1998, ampliar a proposta de forma a abarcar, além dos casos de licenciamento ambiental suspenso, atraso no licenciamento ambiental ou qualquer atraso na implantação do empreendimento e excluir o prazo necessário para a apresentação do requerimento. Em relação à contribuição 1 de estender para as PCHs otorgadas sobre a égida 343, a possibilidade de recomposição do prazo, a SCG concluiu por manter a proposta inicial de tratar apenas as usinas otorgadas sobre a égida 395. Isso porque as usinas otorgadas na vigência da 343 foram otorgadas após a obtenção de licença prévia, quando já estava atestada a viabilidade ambiental do empreendimento. Logo, os atrasos nas etapas posteriores ao licenciamento ambiental prévio não devem se caracterizar causas excludentes de responsabilidade, nem servem para justificar a extensão do prazo de autógrafo definido em lei em sentido estrito. Parte das contribuições, no caso item 2, propôs ainda a possibilidade de recomposição de prazo, não somente nos casos em que o processo de licenciamento ambiental foi suspenso pelo ato poder povo, mas também nas situações em que houve atraso na implantação da usina por fatos alheios à vontade do empreendedor. A SCG entende que tais contribuições não prosperam, pois a essência da proposta é identificar os casos excepcionais que vão além dos riscos administrativos barra ambientais ordinários que, de fato, devem ser suportados pelos agentes. Eventual atraso na emissão das licenças ambientais está inserido no risco negocial inerente a qualquer atividade. Acerca da proposta 3 de excluir o limite temporal para que as empresas apresentem seu requerimento, tendo em vista que o objeto regulado está contido dentro do universo das usinas autógrafas na vigência da Resolução 395, e que a maior parte das usinas que enfrentaram a suspensão do licenciamento ambiental por ato do poder público foi otorgada antes de 2004, é razoável manter a proposta de uma janela de 90 dias para que as empresas possam pleitear a recomposição de prazo. Além dessas contribuições, a BRAS solicitou a elaboração de uma análise de impacto regulatório, tendo em vista uma preocupação com o possível impacto na pós-terregação das autógrafas da STUS recolhida pelo segmento consumo. A STG informou que havia concluído desnecessária a realização da análise de impacto regulatório, pois não havia identificado um possível impacto relevante no segmento consumo ou nos demais agentes do setor em função da recomposição de prazo. Entretanto, uma vez identificado um potencial efeito negativo do dispositivo proposto, a superintendência avaliou os possíveis efeitos do regulamento e de alternativas à regulamentação. Assim, em vista da manifestação da BRAS, a STG consultou a STGT sobre possíveis impactos da recomposição de prazo de autógrafo das PCH na TUS dos consumidores e, em caso positivo, qual a sua dimensão. Em resposta, a STGT afirmou que o número de empreendimentos passivos de recomposição de prazo e a potência associada não são relevantes para causar impactos ao segmento consumo da rede básica. Tais informações subsidiaram a elaboração do AIR, conforme apresentado no anexo 1 da nota técnica 618. Dessa forma, a resolução estabelecerá que, Primeiro, as usinas otorgadas sob ex da resolução 395, de 14 de 4 de dezembro de 1998, com obras não iniciadas e que tiveram licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, terão um prazo de autógrafo recomposto, de forma a compensar a contagem do prazo original de 30 anos, desconsiderando o período em que a análise ambiental esteve formalmente em suspensa. As usinas poderão requerer a recomposição do prazo em até 90 dias, mediante a apresentação de documentos que comprovem o ato do poder público. O requerimento deverá vir acompanhado do comprovante do aporte e garantia de fiel cumprimento nos termos do anexo 1 da resolução normativa 673, de 4 de agosto de 2015. Vale ressaltar que se trata da possibilidade de recomposição de prazo de autógrafo de alguns empreendimentos que foram submetidos, de forma declarada, e aí no caso, por mediante ser emitido pelo poder público, à suspensão nas análises de seus estudos para a obtenção de licenças ambientais. Não se deve confundir tal encaminhamento com as demandas ordinárias para análise de situações de excludente de responsabilidade ou revisão de cronograma, as quais podem ser realizadas a qualquer momento pelo agente que se sentir lesado. Também destaco no que se busca reconhecer o período em que o projeto esteve com análise ambiental suspensa para que seja recomposto tal período de autorização. Apresentarei um exemplo hipotético para o estado do impedimento. Então, no caso aqui, é apenas um exemplo. Uma autorização emitida em janeiro de 99, o protocolo do órgão ambiental em fevereiro de 2000, a suspensão da emissão da licença ambiental de julho de 2003 e uma suspensão removida de julho de 2003. Então, a recomposição prevista em regulamento proposto estará somente no período entre julho de 2003 a julho de 2013, ou seja, 10 anos. É aquele período onde o órgão definiu, o poder público definiu que não seria emitida a licença e depois, passado determinado tempo, ele reemitiu uma licença ambiental. Assim, agentes que tiverem particularidade, que resultam em impedimentos para início ou continuidade de suas obras de implantação de usinas ou outras instalações elétricas, deverão se utilizar do direito do requerimento de análise do seu caso, individualmente, não por meio desta resolução normativa. Ademais, a resolução proposta busca viabilizar os empreendimentos que, devido à suspensão da análise para a emissão de licença ambiental declarada pelo poder público, tornaram-se inviáveis e ainda não se encontraram em operação. Aquelas usinas que foram viabilizadas a despeito da redução do prazo de autorização não deverão ser atingidas pela nova proposta. Isto é, a regulamentação aplica-se somente aos empreendimentos que ainda não entraram em operação e nem comercializaram a sua garantia. Eu retifico aqui que não entraram em operação, mas que não iniciaram a construção. Porque, na verdade, existe um pequeno universo de empreendimentos onde, realmente, o poder público suspendeu o licenciamento. E aí, na hora que foi liberado o licenciamento, quando se faz a avaliação da rentabilidade do empreendimento, esse período é insuficiente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é recompondo só naqueles casos onde se sucedeu com a... depois de uma decisão do poder público. Portanto, aquelas usinas que foram construídas e o fato ainda não entraram em operação, nós estamos partindo do princípio de que esse estudo de avaliação, com o tempo remanescente, já foi feito pelo empreendedor e, consequentemente, não estaria coberto por essa decisão. Diante do exposto do que consta no processo 42.500.00.198.2015, dígito 29, voto por aprovar a resolução normativa, conforme a minuta anexa, que estabelece as condições e procedimentos para a recomposição do prazo de outorga de IPCH otorgados, sob a ege da resolução 395, de 4 de dezembro de 1998, é o voto. Em discussão, eu acho que aqui está muito bem definido, o ato vai estar assim, para não ficar nenhuma dúvida, quer dizer, que o compromisso é recompor aquele prazo cujo licenciamento ambiental esteve suspenso formalmente por ato público praticado pela autoridade competente. E não se aplica àqueles casos que, mesmo tendo a suspensão presente, se viabilizaram, ou seja, ou comercializar energia, ou iniciar a construção, portanto, a retificação do rei fez, eu acho que é muito relevante. E aí tem a novidade que aquele que quer ver o seu prazo recomposto, ele tem que aportar garantindo os moldes que hoje o regulamento estabelece. Então, é exatamente o universo mais restrito do que foi o pleito original, porque, como está dito aqui, casos, e é diferente dessa situação genérica, digamos assim, casos específicos, ele tem sempre a prerrogativa de pedir, trazer as suas alegações para que seja analisado. Mas o que está abarcado aqui pela norma que estamos apreciando, só são aqueles casos de fato, o que é mais comum aí, o que todos conhecemos, é o caso lá do Paraná, que de fato, a autoridade competente lá suspendeu por um determinado prazo qualquer emissão de licenciamento ambiental, então, aquilo ficou inviabilizado no período. E alguns empreendimentos, no exemplo aqui mencionado, se dos 30 anos, 10 anos foram consumidos por essa vedação, por essa proibição, pode ser que o empreendimento se tornou inviável, que o que está se fazendo é recompondo o prazo para que ele se torne novamente viável. Isso é bom, que é um avanço no segmento IPCH, tendo em vista que nas concessões, a própria presidenta da República negou duas vezes esse tipo de encaminhamento, mas com a modalidade de outorga que é diferente, então está tendo um tratamento diverso das concessões. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que estabelece as condições e procedimento para a recomposição do prazo de outorga da PCH outorga sobre a égide da resolução 395-1998. Obrigado. Obrigado.